E o primeiro pagamento é só pra novembro. Esse sofá é um luxo, retrátil, articulado, com opção de cores, com almofada solta. Exclusividade Silvia Design, sabe quanto? Quinze parcelas, 359 reais. Agora eu te pergunto, o que que tá esperando pra ser feliz? Zaquinache 42, esquina com Cruzeiro do Sul e Rodovia Raposo Tavares, quilômetro clínico do São Paulo. Na dúvida, é só acessar silvodesign.com.br feita pra você.